E hoje no Urban View a gente tem mais um convidado especial aqui para um bate-parro, uma entrevista legal, que é o Rafael Nogueira. Muito bem, o Rafael Nogueira é administrador de empresas formado pela FAP e ele criou a sua própria empresa em 2006, que chama-se Benterra Incorporação Imobiliária. O Rafael, já conheço ele de longa data, é um grande especialista no mercado imobiliário de loteamentos. E a gente tem aqui em várias edições do Urban View falado sobre o mercado imobiliário de vários ângulos, de vários aspectos. E o loteamento também é uma faceta do mercado imobiliário, que a gente fazia muito tempo que a gente não explorava, ou ainda não tinha explorado aqui no programa. Então hoje a gente vai saber um pouquinho mais como funciona esse mercado, para onde está ainda esse mercado. Então no programa de hoje, para a gente entender um pouquinho mais como anda esse mercado, como a evolução e desenvolvimento desse mercado, a gente escolheu como nosso olhar da semana, como tema do nosso programa, a seguinte questão, loteamentos, como anda esse segmento do mercado imobiliário? Entre outros assuntos, o que mudou nesse mercado nos últimos tempos, qual foi a evolução desse mercado, quais são, onde estão as apostas dos players nesse setor, para onde caminha esse mercado e quais são as particularidades, as características dos novos produtos que estão surgindo. Então a gente quer saber também como é que são esses novos loteamentos, o que o consumidor valoriza, o que o mercado está ofertando para quem está querendo comprar um lote de terra. E, como é de praxe aqui no nosso programa, a gente sempre começa a nossa entrevista com um quadro de olho na frase, onde a gente pinça aí sempre uma frase relativa ao tema do nosso programa. Hoje, novamente, nós escolhemos uma frase do Tomás Assunção, que é o presidente da Urban Systems, onde o Tomás comenta o seguinte, a economia nacional, ainda em desenvolvimento, permite que o brasileiro compre, em média, apenas dois imóveis ao longo da vida. Isso é um dado estatístico aí que a Urban Systems fornece. Portanto, o mercado precisa estar pronto para satisfazer as necessidades do consumidor, diante do amadurecimento do mercado e também das transformações pelas quais passa o país. Então, eu vou começar essa nossa conversa aqui com o Rafael Nogueira, da BEM Terra, incorporação imobiliária, perguntando o seguinte. Rafael, a gente que conhece o mercado imobiliário, a gente sabe que, pegando um pouco o gancho dessa frase do Tomás, antigamente, o mercado de loteamento é o mercado mais básico do mercado imobiliário. Desde que o mundo é mundo. Foi a primeira coisa que surgiu no mercado imobiliário, antes de apartamento, antes de casa e condomínio fechado, antes de condomínio clube... A busca por terra sempre foi objeto de desejo do ser humano. Dessa origem do mercado de loteamento, para hoje, o que você avalia, qual foi a grande modificação ou as maiores modificações que tem do mercado de loteamento antigo, onde se comprava essa terra, fracionava seu terreiro e colocava-se à venda, para o mercado de loteamento hoje? O que mudou de uns tempos para cá é que todas as empresas incorporadoras e construtoras, como acredito eu, que em todos os segmentos, se profissionalizaram muito mais. As empresas, as grandes construtoras abriram capital, hoje em dia existe um roteiro a ser seguido para cada um desses loteamentos, e principalmente aqui no estado de São Paulo, estado do Rio, alguns estados aqui do Brasil, essas construtoras estão entrando, e acho que um grande exemplo disso é a Alphaville, que ficou uma marca, hoje em dia você tem praticamente em todas as capitais do Brasil, e existe um roteiro a ser seguido. Então a concorrência para os pequenos e médios se tornou bem mais acirrada. Isso no meu caso, quer dizer, a Benterra é uma empresa que existe desde 2006, que é no caso a minha empresa, e a gente foi buscar novos mercados em estados em desenvolvimento, como Mato Grosso, por exemplo. Você acredita que a Alphaville foi o primeiro grande exemplo de modernização da questão da venda de lote? Eu não sei se foi o primeiro, mas eu posso te dizer com toda certeza que é o mais famoso, é o grande case. Mas com relação à moradia, hoje, quer dizer, se você pegar as pessoas que compraram a Alphaville, eu diria que 100% de todas elas possuem os seus carros. Aliás, a família é assim, é pai tem carro, a mãe tem carro, a filha tem carro, o filho tem carro. Todos saem do mesmo lugar, lógico, 4 ou 5 garagens, exatamente. Principalmente a Alphaville, acho que é um grande exemplo disso. E o mais curioso é que muitas vezes as 4 pessoas da casa saem do mesmo lugar para ir para a mesma região, cada um com carro. Essa questão do transporte público não ser de qualidade é um inimigo da expansão dos loteamentos para o subúrbio? Os loteamentos sempre existiram, Gilberto, e é assim que as cidades foram se formando. Eu acredito que as restrições, cada vez mais nas questões ambientais, em termos de urbanismo, com relação aos loteamentos, elas são extremamente necessárias para você crescer com qualidade, com planejamento. O que muitas vezes prejudica o andamento e o crescimento de algumas cidades menores é justamente a burocracia e os entraves que você tem que passar ao longo do processo de aprovação. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa questão legislativa e essa burocracia. A lei é boa, mas a gente tem processos mal feitos, ou seja, existe burocracia, falta de comunicação de órgãos, ou além dessa burocracia e falta de comunicação de órgãos, você acredita que a legislação ainda não é suficientemente boa? Eu acredito que o problema, se o Ministério Público vem a embargar determinado empreendimento, é porque alguma irregularidade acabou passando. Não saberia dizer que tipo de irregularidade, mas quando existe... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas se existe um embargo por conta de Ministério Público, é porque o empreendimento não foi devidamente aprovado em todas as instâncias, em todos os processos. Eu acho que um problema grande que existe também está, talvez, no preparo das pessoas que analisam essas aprovações. A partir do momento que se toma a decisão de lançar um loteamento, que você começa o primeiro processo legal, até isso você conseguir o registro de cooperação para poder lançar, em média, se tudo correr bem, quanto tempo demora? Cada caso é um caso. Mas eu diria que essa pergunta, ela varia mais entre... A resposta dela varia mais entre estados do que entre empreendimentos. Eu diria que, por exemplo, no estado de São Paulo, você, com uma área totalmente regularizada, com o projeto aprovado, dando entrada na prefeitura, a partir do momento que você solicita as diretrizes até a aprovação final, eu diria aí um prazo médio de pelo menos um ano e meio. Um ano e meio. Entre um ano e um ano e meio, no mínimo. O mercado de loteamento na cidade de São Paulo está esgotado já? Eu acho que não. Não? Não. Eu acho que a cidade de São Paulo continua crescendo muito. Acho que isso é perigoso. Mas essa alta de terrenos, o pessoal fala muito, a alta exagerada dos terrenos, a valorização dos terrenos, a escassez de terrenos, por exemplo. A escassez de terrenos está sendo solucionada pela compra de um conjunto de casas. As grandes incorporadoras compram duas, três, quatro, cinco, seis casas, põem abaixo e levantam prédios. A gente tem escritório aqui numa travessa da Faria Lima, que é uma avenida conhecida aqui em São Paulo, Brigadeiro Faria Lima, onde na nossa rua, até dois anos atrás, existiam dois prédios e algumas dezenas de casas. Eu diria que 80% dessas casas nos últimos dois, dois anos e meio foram para o chão e estão levantando novos prédios. Eu acho que o mercado existe. Eu acho que os preços estão acima do que, de repente, mereceriam estar. Acho que isso é uma coisa momentânea e eu acho que os preços devem se estabilizar nos próximos meses ou anos. Mas, digamos assim, o Loteano, como é que você está vendo esse crescimento desses... Existem oportunidades ainda de se criar bons fenomínios residenciais? Dentro do perímetro urbano de São Paulo, eu diria que sobrou muito pouca coisa. Até porque existem as questões ambientais cada vez mais severas e que fiscalizam, par e passo, cada manobra, cada desmate dessas regiões. Você, por exemplo, citou próximo ali a Billings, você tem ali próximo da Anhanguera, Próximo da Anhanguera, você tem ali uma região de mata, onde não é... Que é a Serra do Japi, né? Que é a Serra do Japi, exatamente. Mas, não só ali, mas próximo ao Pico do Jaraguá também, você tem ali uma região... Área de Preservação Ambiental. Área de Preservação Ambiental, APPs, que você não consegue hoje em dia mais fazer nada. Então, assim, as áreas que existem, praticamente, são as áreas que já estão urbanizadas. O que deve acontecer com a medida do tempo, e já está acontecendo, é a transformação de algumas zonas residenciais de casas se transformarem em zonas de prédios, devido ao zoneamento permitir isso. Eu percebi, mas uma visão minha, uma ótica minha, que empresas como a sua, empresas que fazem loteamentos, dada essa ausência de terrenos em São Paulo, dada essas dificuldades de expandir na grande São Paulo, de fazer novas alfaviles, digamos assim. Os condomínios residenciais, ou loteamentos de alto nível, de nível médio, etc. Aí, eu percebi que todas as empresas, então, foram para os loteamentos de lazer, vamos chamar assim. Então, eu pego cidades próximas a São Paulo, Bragança, Jarinu, Itatiba, Indaiatuba. E aí, eu percebi que todas as empresas foram fazer condomínios nessas regiões. Primeiro, para atender o mercado de lazer, que é a pessoa que mora em São Paulo, que tem uma casa de final de semana, e também para atender a própria expansão dessas regiões. Você pega Indaiatuba, por exemplo, que é uma área que tem muitas indústrias que se instalaram ali, precisa de condomínios, etc. Então, isso procede, isso que eu estou dizendo? Houve esse caminho para o interior de São Paulo? Sem dúvida nenhuma, houve, mas eu acho que é algo que já se esgotou. Esse daí, qual que é? Conta para a gente. Esse é o residencial Cidade Jardim. Esse é o Cidade Jardim que você está falando? Isso. São quantos lotes? Esse empreendimento são 321 lotes, a partir de 500 metros quadrados, de 500, a grande maioria, 80%, entre 500 e 700 metros quadrados. É uma área propícia mesmo para construir casa, né? Isso. Propício para construir casa, a 5 minutos do centro da cidade. Que está lá atrás, a gente vê lá atrás da cidade, né? Exatamente. Essa distância parece um pouco longa, mas a gente está falando de 750 metros. Que isso daí é... Isso, esse é um centro comercial que a gente... Que está inserido junto ao empreendimento. Que está junto ao empreendimento, porém do lado de fora, que ele abastece não só o empreendimento, mas também... Quem está andando pela região. Parte da cidade. E ali nesse centro comercial você tem o quê? Padaria, supercadinho... É, a gente está desenvolvendo o projeto desse centro comercial. A construção desse centro comercial não começou ainda. A gente está hoje, entrega o asfalto completo no mês de novembro, com toda a rede d'água, rede de drenagem, esgoto e rede elétrica. E a ideia é a gente construir isso e locar. Jamais vender, até porque você direciona a vocação e o uso desse tipo de... Sim, o pessoal, obviamente, está precisando de uma lavanderia aqui. Não tem... Você pode adicionar, ofertar essa alocação de espaço para a lavanderia. Existem alguns tipos de comércio que já são práticos, né? Então, desde uma loja de conveniência, uma farmácia, isso é uma coisa que todo mundo precisa, uma padaria. Então, são alguns... Um cabeleireiro, enfim. Existem alguns tipos de comércio que a gente sabe que o sucesso é garantido desde que você... É o básico do túnel. A gente vende o lote, a gente coloca... Esse é um... É uma sugestão de casa, inclusive é um projeto muito bonito de uma casa de 400 metros quadrados, se eu não me engano, da Rafaela Zanirato. Esse tipo de residência tem muito no Mato Grosso. São casas que a gente não vai ter... Elas não vão ter muro frontal. Elas, na frente das casas, elas têm um gramado e os gramados, entre uma casa e outra, eles meio que se encontram. Muito bem. Até lá, então. Um grande abraço para vocês. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto